yo o que é pessoal hoje estamos reagindo a outro video de tientian de vietnam xing chau vietnam e isso é meu tudo antes de começar galera você sabe você sabe o que eu vou pedir para você, vamos chegar a 100 mil subscritores antes de meu aniversário, meu aniversário está em dezembro, então esse será meu presente, dê-me um presente de aniversário por clicar o botão de inscrição, eu sei que podemos fazer porque há 95% de vocês que assistem meus vídeos cada mês, você volta, você assiste, mas nunca se inscreve, 95% de vocês fazem isso, por favor, se inscreve, me ajuda, vamos pessoal, vamos lá, pessoal tientian fingerpicking, legal Boa noite! Em xa tay nghe, nghe bản tin ca em với anh Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen Yeah, yeah, yeah You are my everything You are the best of me This is a nice, nice melody And she does a few things with her voice that are interesting Oh my boy Những tựa nắng vàng sao cơn mưa Nhưng còn phố hằng ngày đi xa đón đưa Mùi hương thân quen còn im trên bàn anh La 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 Em sẽ nói nghe, nghe về đại dương xanh Em sẽ hát tay nghe, nghe bản tin ca em với anh Từ sau nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen Yeah, yeah La 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 It's very contemporary La 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 You're enough the best of me Sometimes you make me cry But I don't wanna say goodbye He's enough the best of me Go to the heraus You're enough the best of me Find you Chúng chung trên từng con phố Ok, então ela se tornou um anjo. Agora é electro. Rebix. É uma música bonita e eu acho um um pouco de um não eletrônico, mas quando um DJ, é um eletrônico, certo? Porque um DJ vai fazer as eletrônicas para você. Eu achei que era legal. É um cachorro, é um cachorro, é um cachorro, é um cachorro. Eu gosto de ver, é um cachorro, uma música muito cachorro. Ok, vocês sabem, se inscreva, comentem e muito obrigado, Vietnã. Obrigado por sugerir isso. Continua sugerindo, e espero que vocês tenham gostado de me reação ao Vietnã. Cuidado agora, tchau tchau.